O assalto foi registrado nesta ótica e relojoaria de uma das esquinas mais movimentadas do Anel Central de Pato Branco, a esquina da rua Pedro Ramírez de Mello com a Avenida Brasil, no Centro Médico. Era quase seis horas da tarde quando dois assaltantes entraram na ótica. Segundo as duas colaboradoras que estavam aqui no momento do assalto, os assaltantes estavam em quatro. Dois entraram na loja e dois ficaram aqui nas imediações de uma motocicleta. Lá dentro, um dos assaltantes, o menor de idade, de aproximadamente 17 anos, mostrou a pistola, engatilhou a arma e disse que era para as duas colaborarem. E que se colaborassem, eles não machucariam ninguém. Também praticaram o assalto, levaram o dinheiro do caixa e fugiram na sequência. O caso está sendo agora investigado pela Polícia Civil. Um dos autores, de apenas 17 anos, já está preso. Destaca o delegado-chefe da 5ª SDP, Hélder Lauria. Foi um crime atípico aqui, pelo menos nesse ano que nós estivemos aqui. E a Polícia Militar conseguiu fazer um belo serviço ontem e conseguiu identificar um dos autores, um adolescente de 17 anos, que foi encaminhado para a delegacia e feito o procedimento referente ao ECA. E agora nós estamos em investigação para identificar o segundo elemento que entrou nessa joalheria e praticou esse assalto. Agora, se foi desta forma, é assaltante burro, né? Porque seriam identificados facilmente, né? Sim, eles foram bem ousados também, porque entraram, como nós dizemos, de cara limpa, apenas com um boné. Havia câmeras de segurança no local. Então, com certeza, esse segundo a gente vai conseguir identificar, assim como foi identificado o primeiro.